o curso de desenho realista fácil passo a passo prático a brasil seja bem vindo ao canal olha só esse desenho ele está lá no instagram esse desenho está lá no instagram corre lá marca lá o homem lá é isso aí eu estou fazendo aqui o encomenda de um desenho um cliente tá eu resolvi gravar uma palhinha pra vocês resolvi compartilhar aqui no youtube então aproveita se inscreva nesse canal curte esse vídeo curte agora para você não esquecer e vamos para a nossa aula vou o material que a gente vai estar usando antes de eu falar que o material vai estar usando eu quero que você não esqueça de me seguir no deus me segue lá porque estou chegando a 30 mil seguidores e depende de você se você não for a gente não vai bater essa meta que é um sonho entendeu me ajuda por favor aqui é então o seguinte é esquece também se inscrever nesse canal e curte esse vídeo curte aqui agora para você não esquecer tá bom é isso aí olha só aqui eu vou trabalhar com apenas dois lápis como eu sempre falo nos meus vídeos eu só trabalho com dois lápis tá um 6b que é um lápis escuro e um hb ou um lápis comum eu tô usando aqui um lápis comum que ele vem especificando como número 2 tá vendo esse é um lápis comum de escola vou trabalhar com ele vou trabalhar com o 6b ok e uma borracha um pincel e o algodão esse é o material que a gente vai tentar trabalhar só com esse material anota aí olha aí lápis comum 6b pincel cedas dura ou macia não importa se for grande mais você corta aí algodão e borracha beleza vamos lá eu vou começar aqui pela pele geralmente eu começo pelos olhos vou desenhar o olho da pessoa tal mas aqui eu não vou começar pela pele que eu vou fazer eu vou criar fazer uma base aqui na pele toda você vê que no esboço já adiantei aqui onde vai ser as partes escura tá lembrando gente que a xerox ela fica sempre clara você não vai ficar se importando ah quero fazer meu rosto o desenho dente que não é a cor da xerox não esquece disso aí você vai fazer sempre mais escuro é tá aqui já adiantei na cheno no esboço o as marcas onde vou fazer o sombreamento mais destacado como você tá vendo aí tá beleza vou deixar a playlist aí de esboço deixa a playlist aí para você não ficar lá se foi feito em que eu vou deixar a playlist aí você escolhe o esboço que você mais se identifica tudo bem ok vamos começar aqui para a testa dela olha só o lápis deitado eu trabalho deitado aqui eu vou passar uma camada suave aqui e e e e esse aqui é um lápis ele é agressivo ele é lá por favor mas ele é agressivo se tiver o hb melhor ainda tá pode substituir lápis comum pelo hb aqui é mais claro ok agora a gente vai fazer aqui ó passar o algodão eu estou trabalhando só com algodão agora o papel que eu tô usando aqui é da marca espiral você pode usar canson gramatura 180 gramatura ótima aí para trabalhar isso que é assim eu vou passar no sentido ao contrário tá sentido ao contrário ok de leve e se ficar uma manchinha no papel é porque você vacilou com a folha antes às vezes acontece muito comigo às vezes eu fico mexendo na folha passando a mão e tudo mais né ok ok fiz a testa aí tá mais cinza mas tem uma sombrinha mais escura aqui em volta do cabelo tem uma sombrinha mais escura tem continuou com o mesmo lápis aqui ó dá uma escurecidinha de leve ok aí eu gosto de passar o pincel o pincel né se quiser passar o pincel passar o pincel aqui para poder não desfazer essas e não desfazer essas partes que eu passei o pincel fixa né o pincelzinho aí ó ok agora vem com o agudão estou trabalhando o tempo todo aí com o lápis com a mão tá vocês verem não usa ainda não agora aqui ó pega um agudão limpo agudão limpo ó faz assim ó dobra ele passa aqui ó no encontro do claro para o escuro o que é o outro cara já fez a testa depois você vai ver o acabamento com escurão no cabelo vai dar um destaque depois você pega a borrachinha dá uma apagadinha no meio para criar uns efeitos aí entendeu a gente faz um acabamento depois mas aqui ó é o básico tá mas foi ó é isso aí desenho realista simples assim você complicar as coisas eu peguei esse papel aqui vou botar a mão em cima tá caras curte esse vídeo tá que é o canal que realmente vai te ensinar a viver de desenho tá bom você pode dar mais uma acabadinha aqui ó e depois você faz aí com paciência acabamentozinho aqui bonitinho a foto do cliente ela não tava assim eu usei o remini para ter que ficar mais mais nítida aplicativo bem bacana lá no play vídeo de história chamando remini se eu puder vou deixar o cliente dele é o cliente dele na tela você melhorar as fotos antes de desenhar agora aqui ó às vezes eu gosto de usar um 6b para fazer a sobrancelha tá que eu gosto para ficar bem mais nítido vou usar o 6b fazer a sobrancelha a sobrancelha é simples olha só eu vou contornar aqui o cabelo essas partes escuras eu gosto de contornar vou contornar o cabelo aqui ó olha a forma que eu estou riscando como se estivesse pincelando tá vou assim para falar isso vou contornar aqui ok agora a sobrancelha eu já adiantei já adiantei na no esboço já fiz você olhar bem não dá para perceber se você olhar bem tem um monte de risquinho pequeno como é que são esses risquinhos né eles são assim ó eles têm um direcionamento eles estão pode se riscar aí daqui para cá daqui para cá enfim aí eu fiz os risquinhos são assim ó monte de risquinho ó ó um do lado do outro em cima e embaixo tá simples assim ó os risquinhos curto tá um do lado do outro mais na frente mais atrás então eu já tinha feito ele aqui eu já adiantei ele aqui no esboço como sou bobo já adianto tudo no esboço aí já fiz aqui ó ó vou só cobrir ele agora né cobrir eles usando a maricazinha tá em cima ou embaixo embaixo de cima e aqui para frente vai ser mais claro vou pegar o lápis lá o outro lápis e vai ficar mais o final aqui é mais claro né ela ficou 100% igual e eu tô nem ligando nem esquentando para isso uma arte cara isso aqui é uma arte não é você vai fazer não pode esquecer da fisionomia da pessoa beleza aí a sobrancelha já tá feita agora vem com o pincel ó passa aqui ó pincelzinho vai ficar bem escuro ó tá bom aí ó já fiz uma sobrancelha tá bom porque a câmera não dá para perceber bem mas depois eu coloco lá fora vou dar um aproximar mais a câmera para você ver agora vamos fazer a outra sobrancelha que eu já vim fazendo tudo né fazer a outra sobrancelha aqui agora só tem um fio clarinho aqui ó eles já estão feitos aqui ó que eu fiz ele no esboço ó para cima os álcool os menores agora eu vou eu usei aqui lápis comum né agora vou usar lápis 3b para fazer aqui ó a parte de baixo tem a marca bem preta aqui ó fazer ela ó ó ó tremedinho dá uma tremedinha né agora vem os risquinhos novamente uns embaixo uns em cima que venários no tô no mesmo sentido ó tá vendo ó ó ó o que é o nenhum aqui ó mais escuro né ? monte de risquinho eu vou rodando o lápis discussão que eu quero explica que fica fino então vou rodando o lápis quando lápis começou a ficar com a ponta Monterno vou rodando aí aquele vai clarear mais um pouco você pode ser bem detalhista, clarear mais um pouco, ou você continua, não tem problema a manheirada até gosta quando elas vêm se você é dela toda certinha, escuro mais claro, vou pegar o lápis comum novamente olha só, agora eu vou aqui pincel novamente, pincelzinho pra espalhar pra criar esse efeito realista simples assim a Ana ficou 100% aqui compartilha esse vídeo com seus amigos lápis deitado simples assim, lápis 6B deitado eu ensino essa estratégia aqui, como você riscar lá dentro do meu curso de desenho realista fácil eu ensino como você riscar desse jeito você tá pressionando nas pontas sempre mais suave nada tão cheio de segredo não tudo simples sempre acompanhando o penteado do cabelo o sentido do fio o fio tá vindo pra cá caindo pro olho você risca caindo pro olho também aí eu vejo aqui tem umas partes mais escuras aqui eu não vou chegar aqui e pintar de preto não eu vou fazendo um monte de risquinho até ele ficar super preto tá tô com 6B eu contornei aqui ó sempre as mechas principais já fiz no esboço como eu falo sempre que o esboço você já adianta ele os pontos principais do cabelo você já adianta no esboço como eu fiz aqui agora as mechas né as mechas principais o cabelo dela tá cortado aqui mas depois eu vejo o que eu vou fazer ok ok agora essa parte aqui ó eu vou fazer com lápis comum porque tá bem clarinho falhadinho né parece que é um erro de foto também não faço muito igual não faço aí agora aqui ó pra vocês verem novamente pra fazer os brilhos no meio você faz assim no meio sempre deixa você pode mudar porque eu tô com a posição ruim porque eu tô gravando o vídeo mas quando eu tô sozinho aqui eu faço assim ó vamos virar folha e tudo bem suave que é o encontro mais claro ok aí aqui ó eu pego já de baixo pra cima escurece aqui né vamos de baixo pra cima acompanhando o risco os riscos que já foi feito nos bolsos ó ó e aí e há uns detalhes para mim Pronto na sua mente Pra você ficar independente 100% da referência Pra querer fazer o desenho 100% Tem detalhes aí como cabelo por exemplo Você não pode ficar se matando não Senão você vai ficar aí Perdendo muito tempo em detalhes insignificantes Principalmente no detalhe aí Referente a encomendas Música Agora aqui em volta da face aqui Que é super preta E vem aqui o contorno Música 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 Pincel No cabelo Pincelzinho no cabelo aí Pincelzinho de leve As partes mais escuras Lento o pincel Tá passando as partes mais escuras Ó As partes que você quer Que continua escuro Música Música Agora passa de leve Música 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 Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos dar continuidade Essa bagagem Ou vamos parar por aqui Música Música